Música Bom, podia deixar ele aqui em Salvador Porque a Lília tinha me pedido pra levar ele pra longe Aí eu lembrei de um amigo Que mora em Aracaju Aracaju? É, me lembro como se fosse hoje O menino não parava de chorar Ah, ele tinha uma marca no pé É O que? Qual pé? Que marca? É do pé esquerdo Uma marca que parecia um leão Um tigre, alguma coisa assim Uma esfinge É isso, uma esfinge Mas esse menino sou eu Edson, Edson Esquece isso Esquece essa história Que diferença isso pode fazer Em que isso pode mudar, eu te imploro Por mim Esquecer Minha vida toda acaba de mudar E você quer que eu esqueça tudo? Essas lembranças, essas verdades Só vão te trazer dor, Edson Por favor, esquece isso Nunca! Agora que estou tão perto de descobrir O que tanto me angustia Homem infeliz Você vai se arrepender Amargamente 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 Edson Isso Isso Eu gostaria de saber A data da morte Que consta no atestado Espero Diga Você tem certeza Que foi nesse dia? Eu matei Leone Eu matei meu próprio pai Seu Edson Seu Edson Eu matei meu pai E casei com a mulher dele E me forcei de sua empresa E construí minha ruína Eu não quero mais Você testemunha de minhas desgraças Nem de meus crimes Na treva Agora não mais verei Aqueles Que nunca Poderia ter visto Nem reconhecerei Aqueles Que não quero mais Reconhecer Não 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 Não! 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 Quem é Ed Feliz ou vem? Quem é Ed Feliz ou vem?